Aprender a fazer esse hamburgão delícia pra gente fazer aquele hambúrguer em casa Gente, muito bom, bem caseiro, com gostinho de churrasco, hamburgueria, ups, hamburgueria terzanal Gente, olha esse hamburgão maravilhoso, vamos experimentar Aproveita, já se inscreve no canal, dá uma joinha se você tá curtindo esse vídeo e adora um bom hambúrguer Bora pro preparo Vou moer 100 gramas de bacon com 3 dentes de alho, 1 terço de cebola e esse esquento que eu tenho aqui Esse mixer é ótimo pra gente moer tudo junto rapidinho Mas caso você não tenha o mixer, você pode picar tudo, né? Porque na verdade eu fiz o mixer porque facilita, mas você pode picar tudo em pedacinhos E depois misturar com a carne moída Eu utilizei 1 kg de carne moída e agora é só misturar Vamos adicionar um pacote de creme de cebola, 2 colheres de orégano e uma de manjericão E pôr a mão na massa! Como a gente não tem aquele modelador de hambúrguer, a gente fez na mão mesmo Tá tudo certo Agora para o preparo dos hambúrgueres, dos pãezinhos, nós vamos utilizar essa maionese verde que a gente fez Maionese caseira, vou deixar na descrição o vídeo do preparo, é uma delícia Brasa neles, o fogo baixo e a gente coloca a grelha mais alta O bacon, tudo para assar junto e ficar com aquele gostinho de hambúrguer de churrasco A gente colocou também aqui os tomates para dar uma esquentadinha Olha esse hambúrguer gente, que cara maravilhosa Agora adicionando o queijo, você pode usar o queijo mussarela Porque em casa tinha esses em rodelinha, a gente colocou desse Cebolas Hummm, delícia Orégano, ai tudo a gente põe orégano aqui em casa Cheddar Hummm Que delícia Bacon No esquema O tomate Meio fritinho Com óleo do bacon Hummm Bom demais Finalizando a nossa montagem desse hambúrguer Ed produto O 하면